Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer nosso almoçozinho, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, passo a passo de tudo. Vamos lá começar? Bom gente, aqui tem a cebola ralada e alho, que eu vou fazer meu arroz. O feijão eu vou colocar aqui pra cozinhar. Aqui uma saladinha que eu vou fazer. Aqui uma bisteca. Bovina e uma verdurinha cortada aqui, gente. Bom gente, tá fritinho, agora eu vou colocar meu arroz. Agora gente, eu vou colocar água. Coloquei água, agora eu vou colocar sal. O nosso feijão já tá cozido, agora eu vou temperar ele com a calabresa, cebola e alho. Agora eu vou colocar esse calabresa no meu feijão. Vou temperar minha bisteca bovina. Vou colocar sal, já coloquei alho. Vou colocar a pimenta do reino. E um pouco de colorau. Agora eu vou fritar. Óleo quente. A minha salada, gente, já cortei. A cenoura, a batata, a beterraba e coloquei pimentão e cebola. Agora eu vou colocar a maionese. Coloquei o sal. Terminando aqui, gente, de feitar nossas bistecas. Pra gente poder almoçar. Nosso almoço tá pronto, gente. A nossa saladinha. Nosso feijão. Olha. Maravilha. Nossa bisteca. Gente, não esquece de compartilhar. Pra nos ajudar. Dar o like. Apertar o sininho. Vai nos ajudar muito. E você também vai ficar acompanhando todas as receitas que a gente colocar no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um abençoado dia. Um abençoado fim de semana. Tá chegando.